O encontro da chapa Movimento pela Ordem com Você aconteceu em um café, aqui nas Termas Antônio Carlos, em Poços de Caldas. As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil têm início no próximo dia 28 de outubro. O doutor Luiz Cláudio Chaves, que é o nosso candidato, apoiado pela nossa chapa, de pré-candidatura também à vigência de subsessão, estamos apoiando. E ele está passando aqui hoje, na sua caminhada pelo Estado de Minas, que estão em montagem também a chapa do Conselho Seccional, com a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e do Conselho. Então eles estão em montagem para definir agora a chapa deles. E dia 27 a gente tem até o prazo dia 27 para fazer o registro de candidatura. Então a minha pré-candidatura hoje recebe, a minha chapa, meus apoiadores recebemos a presença do doutor Luiz Cláudio, que está expondo para nós as diretrizes e as metas da Ordem para o próximo triênio. Então nós estamos aqui para unirmos forças, unirmos propósitos em favor única e exclusivamente do advogado e da advogada. Esse é o nosso objetivo. O foco nosso é o advogado e advogada. Aqui a gente consegue comungar, no caso, juntar o objetivo em comum, que é servir a classe. Aqui não há projetos pessoais, não tem projeto político partidário. O pré-candidato da chapa à presidência da OAB Minas Gerais esteve presente durante o evento. É importante a gente saber ouvir a classe, para que a gente possa planejar o futuro. E também trazer as nossas propostas que já estão concretizadas no nosso plano de gestão. Apresentar a advocacia, planos para a prerrogativa, para que a celeridade processual, especialmente nesse mundo do processo judicial eletrônico, possa acontecer, qual será a contribuição da nossa OAB, que pretende ser inclusiva, participativa e plural. Eu fui presidente da seccional 2010 a 2015, tivemos a alegria de trazer muitas contribuições para os advogados e advogadas de poste-caudas, dentro do ambiente forense. Construímos aqui a sede própria da OAB local, que era um sonho antigo. Construímos o escritório compartilhado, o trabalho e co-working. E também agora na Caixa temos inúmeros auxílios ao advogado. Agora, para a gente, o mais importante é trazer a novidade da paridade. Hoje nós vamos ter uma gestão compartilhada na OAB com a doutora Helena Della Mônica, mostrando a importância da mulher também na participação das chapas da OAB. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. E numa gestão compartilhada... Pensou em variedade de produtos? Pensou Casa Sertaneja Eletro? www.casacertaneja.com.br